Esse período de 1990 a 1995, diluiu todas as nossas esperanças de um estado de paz prolongado. Desplendou de nossos gestos cotidianos, deixamos morrer a memória. Ao longo dos meus anos, profecei a paixão da luta, do saber, de um conhecimento exato à nossa solidão diante dos novos tempos. Nossa cegueira foi não querer ver, constatar que os sonetos e poemas eram apenas sonetos e poemas, e não o destino do planeta Terra. Aí estão as guerras como resposta. Às vezes eu acho que isso não é um castigo. Aí estão as armas do progresso. Ninguém resistiu ao convite armamentista. A paz passou pelo planeta desapercebida, humilhada. A divulgação dos filmes e documentos sobre Hiroshima não resultou em nada. O que está absolutamente identificado com as nossas necessidades são as guerras, as ameaças, a nossa agressividade incontida. Melhorar as condições da vida dos povos, eternamente explorados. Os governos preferiram as guerras, sonhando com a manutenção dos privilégios. Eu disse, sonhando. Pois daqui pra frente, só sobreviverão os insetos, os raros, os príncipes. Basta de sacrifícios, de ódio, de dor. A imensa riqueza da vida não está nas guerras, mas na própria vida vivida. E isso é muito mais difícil que qualquer experiência bélica. A imensa riqueza da vida não está nas ruas, mas na própria vida vivida. A imensa riqueza da vida não está nas ruas, mas na própria vida vivida.